Já pensou fazer uma maionese sem ovo, sem leite? Pois é, é isso que eu vou te ensinar hoje, com um ingrediente chamado aquafaba. Vou te ensinar a fazer e vou te ensinar todos os segredos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar vários segredos muito legais. Mas o mais importante, a gente vai fazer uma maionese que não tem ovo, não tem leite, não tem nada de origem animal. E o mais bacana disso é que você vai fazer na tua casa com ingredientes baratos. Você pode tanto preparar a aquafaba quanto comprar ela pronta, já vou te ensinar. Bom, você deve estar se perguntando o que é a aquafaba, ou tem gente que chegou no vídeo exatamente porque já sabe o que é a aquafaba. Aquafaba é isso aqui, é uma água, parece uma água suja, é a água que a gente cozinha as leguminosas. Aquafaba, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não é só a água de cozimento do grão de bico. Ela é a água do cozimento do grão de bico, do feijão, da ervilha, da lentilha, qualquer leguminosa. Mas tem alguns segredos para você conseguir fazer a tua aquafaba perfeita. E por que a aquafaba pode montar a maionese? E não só a maionese, mas outros ingredientes também. Por exemplo, se você quiser fazer uma mousse, uma clara em neve, um merengue, um suspiro, tudo isso você consegue fazer com a aquafaba. Por quê? Ela monta igual a clara em neve? Sim, ela vira espuma igual a clara em neve. Uma quantidade pequenininha aqui, que é equivalente a duas claras em neve, para você ter ideia, vai fazer um monte de suspiro ou um monte de maionese. E ela funciona assim porque ela tem vários ingredientes, vários componentes dentro dela que vão ajudar nisso. Um deles, que é um dos mais importantes, são saponinas, que fazem espuma. Sim, assim como tem o sabão que faz espuma, ali dentro tem um ingrediente que ajuda a fazer como se fosse uma espuma. Só que essa espuma que forma ali dentro, lógico, é comestível. Então você pode fazer a aquafaba com qualquer tipo de leguminosa. O que você tem que cuidar é, algumas tem mais sabor e outras menos. Por que se usa mais o grão de bico para fazer isso? Porque ele tem menos sabor do que as outras leguminosas, um sabor residual, como o feijão. Você pensa no feijão, você já lembra do sabor dele. O grão de bico não, ele tem bem menos sabor. Então a aquafaba do feijão funciona melhor. O passo a passo que eu vou te ensinar a partir de agora, funciona para qualquer uma das leguminosas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de molho essa leguminosa, no caso o grão de bico. Então a gente vai colocar, por exemplo, uma xícara de grão de bico, eu vou colocar três a quatro xícaras de água e deixá-la de molho. Pelo menos doze horas. Seis é o mínimo do mínimo, doze é o ideal. Vinte e quatro é perfeito. Só que você tem que trocar a água pelo menos umas duas ou três vezes quando você está fazendo. Por quê? Ela vai liberar um negócio chamado fitatos. Os fitatos, eles bloqueiam que o nosso corpo absorva alguns minerais e alguns nutrientes. E a gente quer eliminar isso, porque eles são hidrossolúveis, ou seja, dissolvem na água. E a gente vai tirar eles através desse remolho. Depois que você fizer o remolho, joga toda essa água que você utilizou fora. Essa a gente não vai utilizar. A receita é a coisa mais fácil que você vai ver no final, tá? Mas eu tenho que te ensinar a fazer o passo a passo para você conseguir preparar a aquafaba. Então, deixou ela de molho na geladeira por doze a vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas é o ideal. Tirou, jogou a água fora. Agora é super importante. Para cada xícara de grão de bico que você tiver, você vai colocar três xícaras de água. Então, uma xícara de grão de bico, três xícaras de água. Coloca ele na panela de pressão para ser mais rápido para fazer. Se você quiser fazer na panela normal, também dá. Vai demorar em torno de uns quarenta e cinco a cinquenta minutos. Se você cozinhar na panela de pressão, esse tempo vai reduzir para vinte minutos, para você ter ideia. Bom, eu estou fazendo essa receita porque o meu último vídeo foi sobre o almoztahine, que é aquela pasta de grão de bico típica árabe. Então, se você quiser ver, está o link aqui para você poder assistir esse vídeo. Mas eu estou usando essa água do grão de bico exatamente do cozimento que eu fiz lá. Por isso que eu não vou fazer o cozimento aqui também. Depois, você vai cozinhar esses vinte minutos na panela de pressão ou cinquenta na panela normal. Tira ela, deixa esfriar, tira, deixa ela de molho nessa água, ainda não vai escorrer e você vai guardar na geladeira. Até o dia seguinte ou até ele esfriar. Terminou, você vai coar, pelo menos seis horas aí é uma boa de você deixar. Você vai coar tudo e essa água que sobrou é a que você vai utilizar. O grão de bico você vai usar para fazer o que você quiser. Pode ser a minha receita que está aqui ou você vai preparar outra receita se você quiser. E é essa água que a gente vai usar agora. Se você percebeu que a água está meio líquida demais, você pode voltar ela para a panela, ferver ela de novo, que ela vai voltar, ela vai engrossar um pouco e ela vai ter um pouco mais de consistência. Guilherme, ela fica igual a clara de ovo? Não, ela fica um pouco mais líquida, mas ela fica um pouquinho viscosa, tá? Mas é mais ou menos o que eu tenho aqui com essa aqui. Ela é líquida, mas você percebe que ela tem um molejo ali, ela não é toda líquida, 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 certo? Mas é uma coisa meio de percepção, você vai ter que sentir isso para entender. Uma coisa legal, dá para você congelar ela, então pega aquela forminha de gelo, coloca na forminha de gelo e cada forminha daquela vai dar para fazer, por exemplo, meia receita dessa que eu estou te ensinando. Ou se você quiser fazer outra receita, sem problema nenhum. Depois de descongelada, ela bate normal, sem problema nenhum, tá? Para fazer outros tipos de receita, é bacana que você comece batendo, ela demora um pouco para montar e do nada ela monta e daí ela começa a crescer. Então, não desanima, vai tentando, vai tentando. Guilherme, todo esse passo a passo é difícil, eu não quero fazer. O que eu posso fazer? Comprar o grão de bico já cozido dentro de uma latinha ou de uma caixinha e daí você usa a água que está lá dentro, ela já está no ponto perfeito. Por exemplo, eu tenho aqui de duas marcas, grão de bico. Aí você abre ele, usa o grão de bico que tem lá dentro e não joga essa aguinha fora, que ela é preciosa, você vai conseguir fazer a tua aquafaba e a tua maionese sem problema nenhum. O que não dá certo, independente da marca, é essa aqui, porque ela vem, ela foi cozida no vácuo e dentro dela ela tem zero ou quase nada de água. Então, essa aqui não vai dar certo para isso. Não é porque ela não tem os ingredientes lá dentro que precisa, mas é porque ela não tem água. Então, não tem como eu fazer se não tiver água lá dentro, tá? Então, se tiver preguiça ou tiver sem tempo, compra desse aqui. Ah, mas é caro. Uma latinha custa em torno de uns R$2,53 e tem as caixinhas também que custam em torno de R$3,54. Então, você vai usar o grão de bico para uma preparação e usa isso para outra. Agora, vamos para a receita em si, que essa é bem fácil, lógico. Tem alguns macetes para a gente deixá-la gostosa, mas a receita em si é bem fácil. E para isso, eu preciso do liquidificador. Liquidificador na mão, a gente vai começar a colocar os ingredientes. Então, ó, esse aqui nós não vamos usar e esse aqui também não quer a água para fazer o remolho. O que eu vou usar para dar sabor nessa maionese? Porque em si, a gema de ovo normalmente dá um sabor legal. E a gente não vai usar a gema, a gente vai usar a aquafaba, então o sabor dela é um pouco mais suave. Então, eu vou usar alguns ingredientes para dar sabor. Entre eles, eu vou usar o dente de alho. E olha que segredo bacana, depois que você descasca ele, você tem no meio a alma do alho, que é o germem dele, onde ele vai nascer. E daí, ó, a gente tira essa parte, porque essa parte deixa indigesto. E daí, eu vou cortar ele em pedacinhos um pouquinho menores e colocar aqui na minha receita. Um pouco menos de meio dente de alho, se ele for de um tamanho médio, como o que eu tenho aqui, é o suficiente. Cuidado, porque se você colocar alho demais, a receita vai ficar bem forte, tá? Agora, eu vou colocar aqui suco de meio limão tai chi. E já vou colocar também a aquafaba. Aqui eu tenho 80 ml. Foi mais ou menos o que eu fiz para uma xícara de grão de bico. Sobrou mais ou menos uns 100 ml, 150 ml. E daí, eu reduzi ele para ele chegar em 80. Olha lá. Vou colocar também uma ponta de colher, uma colher de café, dá para a gente colocar, de mostarda. Eu gosto de usar mostarda de jom. Se você não tiver, lógico, pode usar mostarda normal. Mas a mostarda de jom vai dar um sabor um pouquinho mais legal. E também vou colocar um quarto de cebola, tá? Para ele dar um pouquinho de sabor. Eu já piquei ela um pouquinho para facilitar aqui na trituração dela. Eu não quero pedaços muito grandes. Lá no final, eu vou te dar duas dicas para você preparar essa maionese com outros sabores. Espera aí. Agora, eu vou bater isso aqui por em torno de uns 30 segundos, até que ele comece meio a triturar os ingredientes que eu tenho ali. Antes de colocar o azeite, que é o que vai dar sabor para a nossa maionese. Aí, 30 segundos, já deu uma boa triturada. Agora está na hora da gente colocar a nossa gordura, está na hora da gente colocar o azeite. Eu gosto de misturar um pouco de azeite normal e um pouco de azeite de milho, para ele trazer um sabor um pouquinho mais bacana. Se eu coloco só azeite, ele fica um pouco forte. Se eu coloco só o de milho ou só um de canola, de girassol, ele fica só com gosto do óleo ali. Então, o azeite vai trazer sabor, azeite demais vai sobrepor o sabor da maionese e só azeite não fica legal. Então, a gente dá uma balanceada. Deixa eu até pegar o azeite de milho aqui, o óleo de milho aqui. A gente vai colocar mais ou menos aqui, uns 50 ml de uma vez, ligar ele e daí abrir a tampinha, a parte de cima, e ir adicionando aos poucos em fio o azeite. A gente adiciona até ele dar o ponto certo. Lembra que tem que dar uma misturada, hein? Tá mudando a textura e começou a engrossar. Olha lá, virou maionese. Deixa eu te mostrar. Ela é uma maionese um pouco mais líquida do que a gente tá acostumado. Ela não é aquela maionese bem firme, tá? Mas ó, funciona. Deixa eu ver. Falta uma coisa só. Sal. Então a gente tem que acertar a quantidade de sal. Se quiser colocar uma pimentinha, vai super bem. E a gente vai agora terminar de bater ela. Você não tem noção do sabor que tá essa maionese. Volta no vídeo. Assiste tudo. Anota os ingredientes. Porque eu tenho certeza que você não vai conseguir dizer se essa maionese tem leite, tem ovo, o que que ela tem. É uma maionese totalmente diferente. Muito saborosa. O sabor da mostarda de jom, a mistura do azeite com óleo, ele vai ficar perfeito. É uma maionese que dá pra você fazer, ó, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais durinha, mas ela não fica dura igual uma maionese com ovo, tá? Então ó, essa é a textura dela. Fica maravilhosa. Que maionese deliciosa. Faz na tua casa. Cuidado pra não exagerar no alho. Coloca o toquezinho de limão que fica uma delícia. A mostarda faz toda a diferença também. E aí, gostou dessa ideia? Gostou dessa brincadeira aqui da aquafaba? É um conteúdo totalmente diferente porque essa maionese é vegana. Sim, não tem nenhum ingrediente aqui de origem animal. Então dá pra você fazer preparações também veganas em casa sem problema nenhum. Não é a minha vertente no canal, mas eu acho que a gente tem que fazer um pouco de tudo na vida. E entender também um pouco de tudo. Experimenta. Não cria esse preconceito de que porque é vegano é ruim ou é bom ou é melhor ou é pior. A gente tem que entender os produtos e ver como que a gente consegue utilizar eles no nosso dia a dia. Eu adorei essa maionese. Eu adoro maionese de leite, adoro maionese de ovo. Mas essa maionese aqui também vai entrar no meu hall de maioneses pro dia a dia. E eu falei pra você que eu ia dar uma dica. Você pode saborizar ela com o que você quiser. Por exemplo, aqui eu tenho páprica picante ou páprica defumada. Coloca um pouquinho, dá uma batida, você faz uma maionese mais avermelhada. Quer fazer uma maionese verde? Você pode pegar os talos da cebolinha, por exemplo, e as folhas da salsinha e bate junto ali lá no começo dos ingredientes. Então você pode ainda dar sabor pra essa maionese de acordo com o que você quiser. Faz em casa, eu tenho certeza que você vai gostar. E já aproveita, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que possam se interessar por essa maionese. Pense que essa é uma maionese que ela é sem glúten, sem lactose, vegana. Então ela tem várias coisas que podem ajudar pessoas que têm restrição alimentar. E pra quem não tem, vai adorar do mesmo jeito, isso eu tenho certeza. E se você gostou mesmo do vídeo, já sabe, deixa aquele like pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também ativa as notificações através do sininho que tem aqui embaixo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!